Ele já tem posição, inclusive, elencou quem é o pré-candidato dele, né? Vamos lá! Não precisa chegar outubro, não. Nós já temos posição. Se o Partido dos Trabalhadores tem um nome à disposição da população, nós, logicamente, seguiremos esse nome que está à disposição da população. Entendo um outro nome dessa base do governador Rafael, nós seguiremos esse nome. Nós estamos, inclusive eu, estou aqui e tenho um compromisso com o presidente Franzé. E nesse sentido é isso que nós estamos construindo. Construindo um nome politicamente para colocar à disposição da cidade. Deolino decidiu. Já decidiu. E aí o ponto que fica é, os três vereadores do PT, além de Deolino, Neuzuílio e Dudu, têm indicações na gestão. Eu já trouxe aqui, inclusive, que a própria situação do Deolino estava ali na corda bamba, continua. E o que foi que eu ouvi do vereador hoje? Olha, quem bota e quem tira é o prefeito. Então, o que eu entendi? Que ele deixou essa decisão à disposição do prefeito. Os cargos estão à disposição, o prefeito vai dar mais conta. O que ele quis dizer foi, eu só estarei com o prefeito administrativamente. Isso. Politicamente, não. Exato. Se, e essa é uma ilação minha, se eu ficar com os cargos, eu continuo votando com o prefeito. Se eu perder, eu vou para a oposição. É o que aconteceu, inclusive, com solidariedade, não é? E aí, eu trago, inclusive, a posição contrária, que é a do vereador Dudu. O vereador Dudu, apesar de dizer... Fazer o Dudu é treta? É treta, é? É confusão, porque não fala em tirar os cargos do vereador Dudu, não. Uma treta no PT, meu Deus. A Poliana conseguiu arranjar uma treta no PT, Ari. Gente, foi difícil. Meu Deus. Foi difícil? Lutei, lutei, lutei. Vamos lá, Dudu. Essa aliança, ela deve durar até o dezembro de 2024. Nós votamos o prefeito Pessoa no segundo turno para ele governar a Terezinha até dezembro de 2024. E esperamos estar lá, até lá estarmos juntos. A questão eleitoral, eu tenho dito sempre que Terezinha vai precisar, sim, de fazer uma discussão nesse campo democrático e popular. Que faz parte o prefeito Pessoa, que faz parte o PT, que faz parte o MDB, que faz parte um conjunto de partidos que querem que Terezinha continue com esse campo democrático e popular. E que não volte para cá o atraso, o bolsonarismo, que aqui é liderado pelo Silvio Mendes e pelo Ciro. Ele delimitou os campos, aí o Dudu, rapaz, e botou o Pessoa junto aqui com o PT e o Ciro com o Silvio. Fala, Poliana. É, só para completar, porque assim, a apuração que eu tenho, que o prefeito Doutor Pessoa já tem essa consciência, é claro, está cristalino, de que o PT vai ter candidato próprio e que esses vereadores não terão condição de estar no palanque da reeleição do prefeito. E aí, a escolha fica complicada, porque perder três parlamentares de uma vez é diferente de perder só um, como aconteceu no caso da vereadora Fernanda. Fala. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto